Bem-vindos ao Menina Executiva Show, gente! Eu sou a Thalita Lombardi, a sua blogueira de negócios. Hoje eu tenho um convidado internacional que fez muita coisa legal, mas antes de tudo eu vou contar direitinho quem que é o Mark Newman. Falei certo? Sim. Ainda bem. Ele é formado na Universidade de Utah, em estudos internacionais da Escola das Humanidades, qual é o fundador da Azulinhas Aéreas e também da ZingZoom Monitoramento e fundador e presidente da Bamazon Technologies. Nossa, é muita coisa. E quem que é o Mark fora de empreendedorismo? Então, fora de empreendedorismo, eu acho que eu sou muito parecido com o meu empreendedor, sabe? Eu gosto de viver pelo momento, eu gosto de viver pelos amigos, sabe? Eu tenho uma filha de 4 anos e adoro passar tempo com ela. Então, eu acho que eu vivo praticamente meu empreendedorismo, sabe? Tipo, eu vivo pelo momento, eu vivo pela... Você empreende na vida pessoal, é isso? Eu risco também. Eu gosto de arriscar as coisas, eu gosto de viajar bastante, gosto de conhecer novos lugares, fazer novos amigos. Que legal. E você é um empreendedor serial, né? Quando que aconteceu isso na sua vida? Quando foi a primeira, o start mesmo? Eu tenho um grande luxo de ver de uma família super empreendedora, sabe? Então, meu pai era um jornalista aqui no Brasil nos anos 60's. E aí, depois disso, ele voltou para os Estados Unidos, mas sempre tive negócios aqui no Brasil. E sempre nessa ideia de querer criar um valor e fazer impacto, sabe? Então, ele tive ONGs aqui. Então, ele foi um grande exemplo nesse sentido para todos nós como filhos, sabe? E aí, meu irmão, David, ele é o cara da Azul, o fundador lá e o presidente. E ele já tinha lançado outras linhas aéreas desde que eu lembrava da vida, sabe? Então, eu sempre sabia que eu queria ser um empreendedor e me seguir nesses passos. E então, eu comecei a primeira empresa minha na faculdade. Não deu certo como a maioria das novas empresas. E aí, eu... Nesse foi no espaço de técnica, sabe? Eu queria fazer uma coisa que... Para fazer fila nos shoppings e coisas assim. Quando você... Foi bem no início que a gente estava com todo mundo no celular na mão. E aí... Isso lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, isso. Eles chamaram Walkinway. Então, eu já estava começando desde faculdade e aí eu ajudei um outro irmão meu a lançar uma empresa de saúde lá nos Estados Unidos. E de novo eu vi uma empresa vir de uma ideia e ir para um grande negócio. E só o impacto que fez na vida das pessoas, sabe? Não tem nada melhor do que fazer parte de uma criação de uma empresa que dá vida para milhares de famílias e impacta a vida das pessoas. Ah, é muito emocionante, né, gente? Ajudar. Total. E qual foi a sua parte na parte da Azul, em Aérea? Qual foi a parte que você implementou e que você pode ensinar um pouco para a gente? Então, quando eu... Então, eu fui, basicamente, eu falo o canivete suíço, sabe? Eu fazia tudo que precisava ser feito para que os caras podiam focar em montar a parte técnica da Azul, sabe? Então, eu tive que fazer reforma de nossos novos prédios e coisas assim para a gente fazer a sala de aulas, de garagens. Eu fiz tudo nessa forma de fazer o que precisava ser feito, sabe? Que muitas vezes... Mãos na massa, né? Aquela... Tem que ter uma pessoa assim no startup. Então, eu entrei a parte do marketing e, por ser o irmão do David, eu podia, vamos dizer, representar a... 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 o presidente nesse sentido. Então, eu fui lá para todas as novas 50... primeiro das 50 bases da Azul, eu fui o primeiro contato que chegava na cidade. E aí, fazia reuniões com todas as empresas, com todo mundo lá. Então, foi literalmente fazendo um novo startup cada mês nesse sentido, sabe? De a gente tiver que chegar lá e fazer uma voca em cada cidade. A gente dava muitas passagens. Isso aqui foi um grande... enorme prazer, porque na época que a gente começou, tinha... Quase ninguém estava voando em cima, embaixo de uma certinha de vila. Então, a gente teve a oportunidade de dar passagens para milhares de pessoas que nunca tiveram a chance de voar e foi uma super... Outro impacto que você deu, muito positivo, né? É, super. É muito legal. Eu usei logo do começo e fiquei... Caraca, que diferente aquelas comidinhas. Porque isso aí apega a gente, né, gente? Quando vem com aquele negócio de dar comida pra gente, tô brincando, mas... A qualidade de serviço também é muito legal. Eu gosto bastante. Mas do céu pro bambu. Me explica um pouquinho da surpresa hoje, né? Do seu foco agora com os bambus. Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Então, foi o seguinte. Eu sempre, como eu falei, eu sempre queria ser meu... Fazer meus próprios negócios e tal coisa. E sempre acabei trabalhando com meus irmãos ou com outras pessoas nos projetos deles. E quando eu estava na Azul, eu estava pensando no que eu ia fazer. E aí, eu lancei essa empresa do Vigzul. E isso foi uma fase muito interessante de a gente ir porta a porta para ver se ia dar certo um sistema de vendas porta a porta. E aí, a gente fechou o investimento com um fundo da Azul e com meu irmão. E aí, bem nessa fase, eu estava, de novo, sentindo que eu tinha perdido o controle de minha empresa porque eu voltei para essa árvore do meu irmão. E aí, eu sempre tinha uma paixão para bambu. Não sei porquê, mas eu associo que eu era apaixonada com os filmes ninja quando eu era criança, sabe? Eu sempre estava usando bambu para brigar e tal. E aí, eu também, eu vim para o Brasil como criança. E no meu estado, Utah, é super das montanhas e desertos e não tem bambu. Então, era uma coisa super diferente. Então, eu sempre tinha uma paixão para isso. E aí, eu comecei a fazer pesquisa e eu vi que o mercado do bambu era crescendo enorme. que os chineses e os indianos estavam dominando o mercado. E aí, eu vi que o Brasil não tinha nada. Então, eu fiz pesquisas e eu achei uma empresa do Havaí que estava fazendo casas prefabricadas de bambu para todas as celebridades. E eles estavam em um ponto de que eles estavam procurando uma grande quantidade de bambu para eles conseguirem fazer isso em um preço que faria que o bambu poderia popularizar. Então, fomos para Acre. Acre tem a maior floresta de bambu do mundo. Tem estimativa de 4,7 milhões de hectares lá. Então, a gente foi lá e o estado foi super bem receptivo. Estão sempre procurando novos negócios. E a gente realmente acha que nós temos uma solução para desmatamento. E para trazer uma nova indústria para a área da Amazônia em que é sustentável e que não vai ser mais predatório do resto da floresta. E que a gente pode pegar o bambu no lugar de pegar as árvores. E tudo que a gente faz com carvão e tudo que a gente faz com madeira, nós podemos fazer isso com bambu. Então, eu vi que era uma enorme lacuna que estava pronto para alguém fazer isso. E, com sorte, eu tenho as datas de azul. Então, eu podia voar para lá, sentar com o governador. E foi um processo super longo, na verdade. A gente está há dois anos agora na montagem, mas nós vamos fechar e vai ser de 23 milhões de dólares. Então, quase 80 milhões de reais. E vai ser o maior investimento, eu acho, desse ano na área de sustentabilidade e ecologia. Então, a gente está super animado sobre isso. Parabéns. E tomar um dia que eu posso criar um combustível de bambu para os amigos. Uau! Imagina só a gente criar um combustível disso. Se ele está falando isso, é porque já deve ter coisa sendo pesquisada, hein, gente? Temos um furo de reportagem hoje. Mas você é americano, estava me contando que você vai para os Estados Unidos amanhã. Estão gravando hoje, vamos embora amanhã. Como é que é essa vida de ponte aérea, ter empresa no Brasil, família lá e cá? Conta um pouco desse dia a dia. Então, eu acho que é uma grande vantagem no sentido de empreendedorismo, sabe? Porque você consegue, vamos dizer, ver dois países que são relativamente jovens e que são em lugares parecidos, sabe? Em termos de muitos aspectos. Os Estados Unidos e o Brasil são tipo irmãos, sabe? Então, eu acho que ajuda bastante nisso, sabe? Que você sempre está vendo um outro ponto de vista, sabe? Eu chego aqui e aí vou para lá e vejo rapidamente quais são as coisas que eu poderia levar daqui para lá. E vice-versa, sabe? Então, eu acho que é uma benção para fazer isso, sabe? E é o que eu sempre queria fazer. Eu prefiro ficar no Brasil, mas como você falou, eu tenho família e minha esposa e tudo. Então, a gente, eu tenho que fazer, dividir a minha vida. Dividir o tempo, né? Mas é só uma benção para eu poder ficar no Brasil quanto tempo possível. Legal. E empreender no Brasil, você acha que ainda é muito difícil para quem vem dos Estados Unidos que tem muito mais facilidade de você abrir a empresa por lá. Enfim, a gente começou com alguns estrangeiros também, que a gente fala um pouco sobre isso. Eu acho legal a gente falar. Então, é muito difícil, sem dúvida. Eu acho que para fazer sem uma pessoa, nem eu, uma pessoa que já viveu, já passou pelas tristezas, pelas dificuldades, eu acho que sem alguém assim é quase impossível, sabe? Se você vai só fazer contratações, consultorias, você vai perder rápido, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que o Brasil tem feito isso de propósito, para que ninguém pode vir aqui e fazer uma coisa rápida e sair com um monte de grana, sabe? Então, eu acho que é um sistema que cultiva as pessoas vindo aqui plantando raízes, sabe? Ainda se não vai morar aqui, mas você tem que se preparar para vir aqui bastante, tem que, vamos dizer, realmente ser envolvido no processo. Então, eu acho que tudo depende de se você tem a vontade, se você tem o modelo certo e que a execução disso, sabe? O Brasil tem oportunidades demais. Verdade, é verdade. Então, a gente tem que empreender. Então, agora vamos para a pergunta dos seguidores. Marque, a pergunta vem do seguidor Marconi Santos, de Florianópolis. Ele quer saber, o sonho de muitos é voar. Você acha que depois que fundou a Azul, realizou esse sonho? Eu acho que isso foi o grande, meu maior, vamos dizer, prazer sobre a Azul, é que eu tive essa oportunidade. Eu fiz um cálculo e durante o meu tempo lá, eu dei mais de 10 mil passagens. Então, vamos dizer, 90% disso era para pessoas que nunca tiveram voado na vida. E tinha muitos momentos. Uma vez eu estava em Balneário Camboriú e eu estava na praia, eu morava lá na época e vi esses caras do Equipe do Capricho, acertando a praia lá e conversamos. E eles falaram, na época, na verdade, eu morava em São Paulo. E aí, eu ia voltar para São Paulo. Eles falaram, como é que você vai? Eu vou de avião. E o cara falou, como é que é de avião? Eu vou de avião, sabe? Eu falei, quer saber? E aí, subi no quarto, peguei esses dois vouchers, a gente tirou fotos e os caras choraram. Eu chorei também. Ah, se você falar muito, eu choro junto. Esse foi um exemplo, sabe? Onde que eu tive esse prazer. Infelizmente, eu não posso fazer isso mais. Na época, era para a gente dar pessoas o prazer de conhecer a Azul e dar uma preferência. Eu recebi voucher da Azul, eu lembro, logo no começo. Tinha bastante voucher. Eles davam, imprimiam umas coisinhas, eu recebi. Mas muito bonita essa história de você ter contado, que realmente é a primeira experiência. E é engraçado, para a gente que é normal viajar, a gente fala, putz, mas quando você conversa com alguém na ponta, eu nunca viajei como essa, você fala, ainda tem muito isso do Brasil, ainda não conhece ainda como é viajar de avião. Espero que as pessoas tenham mais acesso. Mas agora, vamos para um momento bate-bola. Voar ou navegar no Rio Amazonas? Voar ou navegar? Eu acho que é melhor navegar, porque se você está voando, você vê a tristeza do desmatamento. Verdade. É super triste. Se você, depende de onde você está voando, sabe, é super, super assustador. Você voou para Belém do Pará, foi dar uma palestra em Amapá Macapá e não voou de Belém até Amapá e não vi nenhuma área de floresta. Era tudo queimado, tudo já foi. Então, eu acho que é melhor navegar, porque pelo menos tem verdura verde por seus lados e você pode te imaginar que não é tão ruim. Entendi. Empreender ou palestrar? Empreender. Palestrar é legal, é interessante, mas é só quando você faz de graça. Se alguém está pagando a sua palestra, parece que é aquela ditada antiga. Quando você faz alguma coisa por fazer, é divertido. Se você faz para o trabalho, é saco. Eu evito muito palestra hoje em dia por causa disso, né? Porque você fala, ah, não posso ir para todo lugar, mas também é bem complexa essa questão da palestra, é bem interessante o que você falou. Você prefere falar no telefone ou digitar no WhatsApp? Digitar no WhatsApp ou mensagem de voz. Você gosta de mensagem de voz? Nossa, eu fico com dor no coração. Ela é dos pessoal que adora. Táxi ou Uber? Uber, total. Eu fiz a comparação hoje de, tipo, a diferença de Uber e táxi é igual, tipo, comissários da Azul ou comissários da American Airlines. Sabe, lá nos Estados Unidos, tipo, você foi dessas antigas empresas aéreas nos Estados Unidos, todo mundo chato, sabe? Tipo, parece que, sei lá. E aí, aqui é outra coisa, Uber. Você chega e tem água, tem bala, sabe? Táxi normalmente tá te xingando por ter batido a porta demais. Enfim, eu sou Uberado completamente. Uberado é muito bom, primeira vez. Você consegue ficar sem redes? Porque a pergunta é o seguinte, rede social ou rede à beira-mar sem internet? Então, eu acho que é difícil de ver, sabe? Porque eu prefiro fazer os dois dias. Não pode, é uma coisa ou outra. Essa que é a história. Então, é rede de beira-mar, rede de beira-mar. Você consegue ficar sem internet? Por quanto tempo é que essa? Não sei. A gente não decidiu ainda a pergunta. É só a pergunta de um, vamos dizer que é um dia. Um dia vai. Um dia, sabe? Tipo, um dia. Ainda vai. Se eu não posso sair daí, eu vou ficar com rede social. Eu fico parada e se eu tô sozinha nessa rede... É, se tivesse uma galera ali na rede fazendo uma fogueira, né? Tudo bem, mas sozinho na rede não tá. Pra gente terminar, improvisar ou planejar? Improvisar. Eu não sei planejar nada. Você pode ver como a chegada da rede também não. Deu tudo certo. Muito bom, Mark. Eu agradeço profundamente a sua disponibilidade. Você deu o show. Queria ter ficado por horas conversando com você, mas como tem um formato menor, você deu uma aula aí. Espero que você faça muito sucesso com os bambus, que a gente consiga realmente resolver o problema do desmatamento, pelo menos ajudar a começar isso. Muito obrigada. Verifica o livro de meus pais. Se chama o Soldados da Borracha, o exército esquecido que salvou a Segunda Guerra Mundial. Tudo sobre os seringueiros que foram para tirar borracha. Super ligado para o meu projeto de bambu, porque mais uma vez a gente vai tentar tirar um recurso, mas esta vez vamos tratar o povo bem. Gente, me segue em todas as redes sociais, que é Menino Executivo e até domingo que vem. Valeu!